Você repetiu muitas vezes a palavra resiliência hoje, principalmente no primeiro tempo. Você define esse jogo com essa palavra, apesar de não ter conseguido comemorar a sua primeira vitória sob o comando no campo? Você acha que dá para definir essa partida com a palavra resiliência? Sim, eu não comemorei no campo... Vitória, né? Boa tarde. Mas comemoramos muito no vestiário, muito no vestiário, e é realmente uma resiliência. E todo esse processo do Santos, que não vem de ontem, é um processo que quem está aqui tem que ser muito resiliente. Muito resiliente. E nós hoje demos o primeiro passo. Eu estou aqui há 14 dias, dentro disso aí que nós viemos trabalhando, e vale ressaltar que, nesse contexto todo, que quando nós chegamos no Santos, nós não temos que nos preocupar unicamente dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, é apenas um reflexo de tudo. Então, é um processo que nós temos que nos preocupar no contexto todo, para que, quando... Eu falei para os atletas. Quando nós estivermos dentro de campo, nós vamos dar o caminho com a bola, o caminho sem a bola para eles. Mas tem muito contexto ao redor que interfere muito nessa... Estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem psicologicamente, bem taticamente para esse processo. Então, assim, não é uma situação que não estalar de dedos. É, sim, muita convicção no trabalho. E nós estamos tendo até o momento. E continuaremos tendo. A tua esquerda, Torrão, por favor. Opa. Ademir Quintino, da Rádio Energia 97 FM. Duas questões. A primeira, por que o time mudou tanto de comportamento, já que fez um primeiro tempo equilibrado, apesar dos primeiros 15 minutos o Goiás ter aposta de bola, o Santos provou ser eficiente na transição, no contra-ataque. Mas, no segundo tempo, demorou para o time acordar e administrar essa vantagem. Essa é a primeira questão. E a segunda, ainda em cima do que disse o Filipe Cardoso, dos volantes santistas, se passou pela tua cabeça, de repente, também tirar o Fernandes, já que tanto o Fernandes e o Sandri estavam com amarelos. Se, de repente, passou pela tua mente fazer essa alteração, e se passou, por que você não fez? Boa tarde, André, não é? Ademir. Boa tarde, Ademir. Essa questão dos volantes, de termos dois, no momento que o Sandri tomou o cartão, prontamente, eu já pedi para o balheiro aquecer, e já entrou. A questão do Rodrigo, por ele ser um jogador mais experiente, e um jogador que vem jogando mais, às vezes, muitas vezes, o treinador, no caso eu, tem que arriscar. E eu conversei com o Rodrigo, nesse tempo, que, Rodrigo, você está com o cartão, cuida, eu vou colocar o balheiro para te dar esse suporte aí também, para ser o primeiro combate na frente. E acredito que deu certo, acredito que a situação foi controlada, não foi por causa dessa substituição aí que nós tomamos o terceiro gol. Então, assim, o balheiro é um jovem, é um jogador aí que vem se destacando no treino, e eu sempre fui claro que eu estou conhecendo muitos jogadores, estou conhecendo o elenco, e eu não tenho diferença por que seja a cor, raça, idade, de onde vem ou de onde vai. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, dentro de campo, com o contexto. Então, acredito que, dentro disso aí, o balheiro entrou bem, e essa foi a minha escolha. A mudança de comportamento também. Se vocês perceberem, e vocês estão aqui diariamente, vocês estão aqui todos os jogos, não é fácil, não é fácil, você, com uma equipe como nós iniciamos o primeiro tempo, aguentar a pressão, a intensidade que nós imprimimos no primeiro tempo, com e sem a bola. É normal, e ainda você está ganhando o jogo, é normal que você baixe um pouco, porque nós temos umas metas, desde que nós chegamos, de métricas. E as métricas que nós tínhamos, até nós chegarmos aqui, que o Santos tinha, eram muito baixas para o padrão do Santos. Para o padrão do Santos. Então, por isso que, nessa semana, nós treinamos, teve períodos que nós treinamos em dois turnos, por isso que, a semana que vem, novamente, por isso que nós estamos concentrando dois dias antes, para que os jogadores possam recuperar, porque nós, durante os treinamentos, estamos elevando o sarrafo. Nós temos que levantar as nossas métricas. E, lógico, que, de um momento para o outro, chega aí o treinador novo, no caso, eu, junto com a metodologia de trabalho com a comissão, então, tu, eleva o sarrafo. E eles, por exemplo, no primeiro tempo, conseguiram, no segundo tempo, baixaram um pouquinho. Mas, mesmo assim, nós tivemos, o adversário teve mais posse, sim, mas nós estávamos bem postados. Tomamos gol de bola parada, mais uma vez, uma série de coisas, sim. Mas eu só tenho que enaltecer, mais uma vez, esse grupo, porque a resiliência deles foi muito alta, muito alta. Uma equipe que vem a 12 jogos sem vitórias, uma equipe que está em uma zona que não é a do Santos, no Campeonato Brasileiro, na classificação, uma equipe que vem sendo cobrada, consegue, abre vantagem, aí o adversário vai lá e faz um... abre vantagem, mas o adversário vai lá e empata. E aí nós conseguimos ter essa resiliência, nós conseguimos ter essa força mental para ir lá ainda e buscar o resultado, a vitória. Então, eu tenho que enaltecer muito a equipe. Porém, como eu falo para eles e falo para todo mundo, está bom, está bom nada. Está muito distante de chegarmos assim. Está bom, nós temos que elevar, continuar elevando o sarrafo, mas muito, muito, muito mais. Paulo, aqui do seu lado direito, Felipe Camargo, de Olho no Peixe, 03 FM. Duas em uma, por favor. Em relação a questões externas, o Santos abriu a janela, você até chegou a falar em Cuiabá, que terça-feira poderíamos ter aí coisas boas. Não, houve anúncio por enquanto, a gente sabe que tem um jogador aí para chegar, que é o Dodô. Eu sei que você vai falar que é assunto interno também, mas em relação a essa expectativa que se vivia essa semana, o que foi passado para ti, se existem perspectivas de reforços, mais do que um, para a próxima semana? Essa é uma questão, porque o torcedor também está ansioso, eu acho que é uma oportunidade para ouvir você sobre esse tema. E o Santos foi punido por oito jogos, por causa dos incidentes do Clássico com o Corinthians. Vai recorrer, é verdade, mas a princípio vai ter que jogar 150 quilômetros daqui. Esse tipo de situação também é algo que precisa ser administrado internamente, porque é também uma má notícia para quem já está precisando reerguer o time. Boa tarde, Felipe. Acabei de falar, para vocês verem como é complexo, que eu, como treinador, se eu só achar que dentro das quatro linhas tudo acontece? Não. Tem uma série de circunstâncias que interferem e muito, e muito, para que o trabalho dentro de campo possa dar certo. A questão, como eu falei também na entrevista antes do jogo, nós temos que ter o nosso torcedor do nosso lado? Não existe? Ah, nós temos que ter o nosso torcedor. Você imagina se nós tivéssemos o torcedor hoje, do jeito que nós jogamos esse primeiro tempo, do jeito que nós suportamos o segundo tempo com todo o contexto. Vocês imaginem se nós tivéssemos o apoio do nosso torcedor, colocando pressão no adversário, ajudando a nossa equipe, principalmente jogadores mais jovens. Então, assim, é aquela coisa. Só que aí eu, o que eu passo? Eu quero jogar do lado do nosso torcedor. Não tenha dúvida. Seja de preferência, de preferência, aqui na vila, aqui na nossa casa. E se for fora, se for fora, vamos lá também. Mas eu acho que o Santos tem um nome, o Santos tem status, para... Ok? Já estamos... Dois jogos, né? Três? Dois jogos. Estamos jogando sem... Semando em campo. Pronto. Ok? Então, tem as pessoas que acredito eu, que são competentes, para lutar por essa causa. E quanto ao... A questão dos reforços... É, quanto... Sim. Sim. A questão dos reforços. Fomos, entregamos uma relação de reforço, e todo mundo sabe que o Santos precisa de reforço. E não é um, não é dois, não é três. É muito mais. Então, assim, é aquela situação. É compromisso, é comprometimento em todos os aspectos. E é isso, eu, como treinador, que estou pedindo. Quando eu peço comprometimento com os jogadores, automaticamente eu peço o comprometimento de todo mundo. E não é eu aqui que vou falar assim, é novidade disso aí. Todo mundo sabe que o Santos precisa. E eu estou esperando. Essa questão aí que tu falou, estamos aguardando, tomara que aconteça, que seja concretizada, mas nós precisamos mais. E eu acredito que a direção do Santos, do presidente, de todo o pessoal, possam dar esse retorno. Não para mim, para o Santos Futebol Clube, para o Santos ter mais suporte, para o Santos ter mais capacidade, porque nós temos mais 24 jogos, não é, Marley? Nós temos mais 24 jogos pela frente, é muito campeonato. E eu acredito nisso aí. Tudo, boa tarde. Gabi Guimarães, TV Bandeirantes. Parabéns pela vitória, primeiro. Há pouco o Goiás divulgou um vídeo, na verdade, não foi uma coletiva, um pronunciamento do vice-presidente Arley Menezes, que definiu a arbitragem a partida de hoje como uma tarde desastrosa. Você já começou a coletiva fazendo elogios, a comissão de arbitragem, mas eu queria a tua avaliação especificamente sobre o pênalti marcado no fim do jogo, que foi justamente o que garantiu a vitória para o Santos. Você acha que é um pênalti interpretativo, que deveria mesmo ter sido marcado, porque a manifestação do Goiás foi justamente no sentido contrário, dizendo que essa penalidade não deveria ter sido marcada. Qual que é a tua opinião? Obrigada. Boa tarde, Gui. Gui, refazendo. Eu não elogiei a arbitragem. Eu apenas pedi desculpa para a arbitragem. Eu só pedi desculpa para eles pela minha atitude no momento que nós tomamos o gol. Eu elogiei eles como pessoas. Eu não estou elogiando o trabalho deles, que isso não cabe a mim. Eu sou profissional, eu tenho que me preocupar com a minha equipe. Eu pedi desculpa para eles pela atitude que eu tive e, ao mesmo tempo, porque eles são profissionais, mas eles são pessoas, ponto. E a questão do Goiás... Opa, desculpa. A questão do Goiás, vídeo para lá, vídeo para cá, não cabe a mim responder. Isso aí, eles que têm que se preocupar. O importante é que eu tenho que ressaltar o nosso trabalho. Nós vencemos, fizemos um jogo consistente e acabamos com essa série negativa do clube, quem sabe uma das maiores séries do clube do século XXI. Então, é isso que eu tenho que me preocupar. O Goiás, que se preocupe com o que ele tem que fazer. Em relação ao pênalti, o cara deslocou, né? Deslocou? Interferiu? Então, o nosso jogador estava na bola, ele encontrou uma parede pela frente que vem o contrário dele. Ele estava indo e a parede vem e bateu nele. A parede não estava parada, a parede vem e é o encontro dele. E é nítido, é nítido. Mas, paciência. Paulo, aqui na frente. Bruno Gilfrida, do Gé. Boa tarde. Você já falou da questão dos aspectos físicos, da oscilação do Santos na partida de hoje, mas eu queria saber quais são os aspectos táticos que influenciaram numa mudança tão grande durante o jogo. Acho que você concorda que o Santos não começou tão bem e depois do gol melhorou. E aí, no segundo tempo, acho que a análise geral é que o Goiás melhorou muito. Eu queria a tua análise tática do que fez essas mudanças serem tão evidentes para ter um placar tão elástico. Isso. A questão, eu tenho que, como eu falei assim, eu sou um profissional e uma pessoa muito positiva, muito positiva. Então, nesse momento que eu estou chegando aqui, Bruno, quer dizer, desculpa, tá? Boa tarde, Bruno. Nesse momento que eu estou chegando aqui, eu tenho, vale ressaltar que todos os gols, a não ser o do pênalti, que foi uma bola levantada para a área, todos os gols foram de jogadas trabalhadas, com a bola em movimento. Então, nesse contexto, nesse contexto e dentro daquilo que eu encontrei, eu tenho que ressaltar muito, muito essa questão de que os jogadores, aquilo que eu falei, eu vou dar o caminho para vocês, com a bola, sem bola. E, através disso, tem o direcionamento. E aí tem a parte individual, parte de recursos que eles têm durante o jogo que eu não cobro nada deles. É deles isso aí, né? Então, assim, é isso que eu tenho que ressaltar. A questão do segundo tempo vai muito no que eu falei de sarrafo. sarrafo. Uma equipe, uma equipe que tem, até então, tinha uma métrica bem abaixo, bem abaixo do que um Santos precisa ter. Automaticamente, eu não vou, em 14 dias, Bruno, fazer com que eles, em 14 dias, virem a chave totalmente. Esse é um processo. Esse é um processo. por isso também que é muito importante vir novos jogadores para que a gente possa aclopar a questão de acrescentar a questão de qualidade, características também. Mas, dentro desse momento, dentro da residência que eu falei já para vocês, e essa vitória que nós tivemos, eu não me dou no direito de, publicamente, criticar os meus jogadores ou o segundo tempo que nós tivemos que não foi, sabe? Eu agradeço a sua compreensão. Eu tenho, sim, aqui na UTC. Agora, internamente, sim. Aí, eu, com as métricas que nós vamos ter lá, organizadas, vamos ter uma semana de trabalho, a gente trabalha muito com a questão de vídeo também, com certeza, e isso vai ser cobrado. Temos que aparecer mais para jogar, temos que aparecer, pô. Então, é todo um processo que, como eu falei, eu tenho que me preocupar. Mas, eu prefiro enaltecer essa questão de agora, tá? Boa tarde, Turra. Tudo bem? Boa tarde. Todo mundo sabe que o Santos precisa de jogador para ontem, né? Você mesmo ressaltou isso aí agora. É o caso do Dodô, que já se despediu lá do Atlético Mineiro. Existe alguma possibilidade de você contar com ele já para o Clássico contra o São Paulo domingo que vem? E sobre essas métricas que você estabeleceu, está dentro das métricas do Santos ser um time que impõe mais a bola, que tem mais poste de bola? Hoje, o Santos teve 67, o Goiás teve 67% de poste de bola contra a 33% do Santos. E, na minha opinião, isso que aconteceu no segundo tempo influenciou demais, né? Essa poste de bola, a pressão que o Santos sofreu, o empate que o Santos sofreu, teve muito a ver com a poste de bola. Está dentro das suas métricas aumentar a poste de bola do Santos? Está, está. E vai muito das características dos jogadores que nós temos. Por isso, por isso que eu falo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho de características. Se eu tenho, por exemplo, o segundo gol foi numa transição que nós fizemos, né? No Mendoza, né? Não. Terceiro, terceiro, terceiro gol foi numa transição que o Mendoza fez. É a característica da nossa equipe. Por isso que eu tenho que ter o discernimento de saber. Eu tenho equipe para ter uma posse e para ter uma posse eu tenho essa equipe com jogadores com características, eu tenho jogadores para serem verticais, para ter uma equipe vertical de transição. Então, assim, é o que nós temos nesse momento. por isso que temos que acrescentar qualidade para que o Santos possa ter momentos de verticalidade, momentos de transição, mas quando tem que ter posse tem que ter esses jogadores também com características. E aí que entra. Tu não pode ter, e eu bato nas métricas novamente, para você explicar e para o torcedor também saber que o futebol é muito, hoje o futebol, esse futebol moderno é muito complexo. Então, assim, para eu ter uma equipe que consiga fazer as duas situações, eu tenho que ter métricas. Eu não posso me equivaler a uma equipe métricas, na parte de pulmão, na parte de força, na parte de velocidade, eu não posso me equivaler a equipes inferiores. Eu tenho que sim, eu tenho que buscar a Santos, lá em cima, lá em cima. hoje uma equipe de ponta do futebol brasileiro bate 107, 110. O Santos está muito distante disso aí. E para você ter uma equipe de posse, para você suportar, para você sustentar 90 minutos, e hoje é 100 minutos, você tem que ter jogadores com essa característica e fisicamente, pulmão, força nas pernas, caixa nas pernas, para suportar. se não, não adianta. Então, o que acontece? É isso que eu estou falando. Por isso que eu explico para vocês. E é bom que todos vocês saibam, e também o torcedor, que por isso que eu falei, que eu, como treinador, nesse momento, eu não consigo me preocupar só ali dentro das quatro linhas. Tenho que me preocupar com uma série de coisas, e isso faz parte. Mas o sarrafo do Santos pode ter certeza. Não há dúvida nenhuma. nós vamos elevar, nós vamos elevar. E quem não se adequar, não fará mais parte do Santos. Sobre o Dodô, para mim, oficialmente, não foi nada comunicado. Ele é um jogador experiente, tem uma história bonita aqui no Santos, foi vice-campeão da Libertadores, um jogador vencedor, é uma grande pessoa, um grande caráter. Se se concretizar, com certeza, será muito bem-vindo. Turra, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo Maturga, eu queria te perguntar sobre a bola aérea. Já foi um fantasma do Santos no passado, recente até, e hoje, mais uma vez, assustou os torcedores do Santos, meus torcedores reclamando da bola aérea e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que você pensou, o que você analisou do jogo de hoje e como conciliar a bola aérea com todas as questões que você já falou aqui nos treinamentos para consertar isso também. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Estamos trabalhando muito a questão da bola aérea, só que a gente não pode virar ainda mais neura do que já é, que é um dos calcanhares de Aquiles do Santos, não só de agora. E aí vale outro detalhe, a bola aérea nossa, nós temos dois zagueiros, o Messias tem 1,90m, o Joaquim tem 1,88m, mais um pouco, e os demais atletas da nossa equipe, temos o Braga que tem 1,78m, temos o Marcos Leonardo que tem 1,75m, 1,76m, e aí é a altura da nossa equipe também, que nós temos que elevar também a altura da nossa equipe para que daí a gente não fique tão vulnerável nessa questão das bolas aéreas. Só temos dois, dois atletas que são acima de 1,80m. Posso estar até enganado aqui um pouco o Braga, pode ser que esteja, seja 1,80m, tirando o João Paulo que é o goleiro. No mais, então, temos que trabalhar bastante, temos que trabalhar bastante, por isso que é muito da característica. Paulo Alturra, Dirígio, da Rádio Resenha do Interior, tudo bem? Tudo bom. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho de arbitragem, onde você foi expulso. Você acha que, de alguma forma, os árbitros, eles estão exagerando um pouco na relação com os treinadores? Ou seriam os treinadores também que, devido à pressão, devido a vários fatores também, têm reclamado demais da arbitragem e acabado com essas expulsões? E, se você me permite mais uma pergunta, até onde o Santos pode chegar? Hoje a nossa preocupação... Boa tarde, Lídia. Hoje a nossa preocupação é sair dessa zona que nós nos encontramos. O que o Santos pode fazer, pode chegar, vai depender de outros fatores que, um, nós acabamos de conversar aqui, e de outras situações. Nesse momento, o nosso único foco do Santos é sair dessa zona que não é do Santos. Não é do Santos e vai sair. E vai sair. Não tenho dúvida nenhuma. Desde que todos estejam remando para o mesmo lado. a questão da arbitragem, nós tivemos uma... Quando eu estava na outra equipe, no início do Brasileiro, que eu estava no Atlético Parnaense, foi um profissional da comissão de arbitragem fazer uma palestra para a gente lá para explicar que, esse ano, os árbitros seriam mais rígidos em relação com as reclamações dos treinadores, principalmente, treinadores e comissões técnicas no lado do campo. Então, eu acho que são as duas partes que tem que se... que tem que se... como é que fala? Que tem que cuidar. Eu não vou falar que é muito rígido por parte da arbitragem, não vou falar que os treinadores são... Então, eu acho que são... temos que ter um equilíbrio, sabe? Temos que ter um equilíbrio. Lógico que o momento que se encontra, assim, a gente é muito sanguíneo em uma série de coisas, como eu acabei de falar aqui da minha atitude que eu tive, mas eu acho que são as duas partes que tem que ter um pouco mais de controle, assim, sabe? Para a gente ter um equilíbrio. Esperamos que isso no futuro, próximo, aí a gente possa evoluir nesse aspecto. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa tarde. Muito obrigado, amigos. Uma boa tarde a todos. Tchau.